Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Home Studio Livre TV Lembrando, se você não é inscrito neste canal, peço a sua inscrição Se gostar do vídeo, deixa um like Então faz o seguinte, assiste o vídeo desde o começo até o final Claro, principalmente você é o usuário de Cubase, Cubase 5 Daqui a pouco vamos entrar direto no assunto Só peço você o seguinte Aí no link tá o link de todas as redes sociais que fazem parte da rede Home Studio Livre Assim como o link do nosso site também, onde tem cursos online Muita coisa legal pra vocês, tá bom? Então é isso daí Bom, olha só, vamos lá entrar direto no assunto Usuários de Cubase 5 Cubase 5, exatamente o Cubase 5, a versão que foi lançada meados de 2008 pra 2009 Já faz bastante tempo, 2009, 11 anos atrás Então já vai pra quase 12 anos essa versão Mas muita gente usa ainda o Cubase 5 Eu tô com uma versão do Cubase 5 aqui por Table Que é uma versão que não precisa instalar Mas é a versão do Cubase 5 completo, tá bom? Eu fui usuário de Cubase, mas desde a versão antes da 5 Eu usei Cubase Studio 4 Usei os primeiros Cubase lá Que é o Cubase SX, depois tem o SX2 e o SX3 Então já faz muito tempo, tá? Isso estamos falando lá por meados de... Meados lá de onde nós tínhamos versão pra Logic e pra Windows Sonar 3, Sonar 4 Então estamos falando de coisa antiga, tá bom? Mas funciona E o seguinte, um pessoal me perguntou Gui, eu sou usuário de Cubase 5? Porque muita gente utiliza ainda Porque eu acho a parte de MIDI do Cubase 5 É uma pancada Acho muito bom A lance de edição do Cubase 5 A parte de MIDI eu utilizava bastante Muito bom, tá? E enfim, várias outras ferramentas A parte de edição de áudio também eu acho bacana Mesmo sendo uma versão de 2009 Claro que nós temos muitas coisas mais atuais hoje ainda, tá? Claro, a gente tem que sempre lembrar que a versão do... É uma versão descontinuada Então uma das coisas que o pessoal sempre ressalta É que em termos de processamento O Cubase 5 ele não enxergaria de certa forma Processadores dual core, essas coisas assim Dois núcleos, né? Então ele vai sempre enxergar uma coisa só, tá? Então mesmo se você tiver uma máquina tão robusta Ele vai enxergar de outra forma Mais ou menos por aí, tá bom? Mais ou menos por aí Acho que eu tenho um vídeo antigo que eu falo disso daí Mas vamos lá O pessoal de usuário de Cubase 5 Que tá afim de comprar SSL 2 ou SSL 2+, Será que a SSL 2 e a SSL 2+, Que basicamente são a mesma interface Com exceção de algumas conexões de MIDI de saída Será que essa interface É possível utilizar ela no Cubase 5? Porque, puxa, eu vejo que existe uma coisa interessante Puxa, pra gente que trabalha o dia a dia Com áudio, produzindo, mixando, masterizando, enfim Pra você fazer uma migração de uma DAW pra outra Você tem que fazer isso muito rápido Porque você não pode perder tempo Porque tempo é dinheiro na parte da produção musical E não só na produção musical, né? Então, puxa, até eu migrar de uma DAW pra ir pra outra Então, quando eu falo migrar, é, por exemplo, se eu quero sair do Cubase 5 E vir pra uma DAW que tem versões bem mais atuais Pra 2020, enfim, 2021 Então, o que vai acontecer? Eu vou precisar de um tempo pra isso, tá? E, de repente, a gente não tem esse tempo Então, o que acontece? De repente, você não tem essa brecha A gente vai falar, poxa, ainda tem que continuar no Cubase 5 ainda, tá bom? Vai servir a SSL 2+, Ela vai servir pra mim fazer este trabalho? Então, vamos lá Então, será que o Cubase 5 enxerga a SSL 2, tá bom? SSL 2, SSL 2+, Vamos lá, então, ó Eu tô com um pequeno áudio aqui que eu gravei Alguma coisa bobinha assim mesmo, tá? Então, o que nós precisamos saber? No caso da SSL 2 A gente precisa saber se eu consigo gravar alguma coisa dentro do Cubase Se ela enxerga os canais de áudio, tá bom? Então, eu preciso saber disso, tá? Outra coisa A SSL 2+, que tem conexão MIDI-in, MIDI-out Eu preciso saber se ela reconhece esse MIDI Se o Cubase reconhece esse MIDI também Coisas importantes E a terceira coisa importante É que se, no caso da SSL 2 Se o Cubase dá a opção de eu colocar aquelas outras saídas a mais Que a SSL 2+, tem, tá bom? Então, vamos direto pra cá Vamos ver Então, é o seguinte Estamos aqui com o Cubase e tal Gravei uma pequena coisa aqui Mas antes vamos mostrar a questão de configuração pra vocês Então, é o seguinte Eu tenho até que me lembrar de alguns atalhos Algumas coisas, né? Dentro do Cubase 5 aqui Mas é o seguinte Vamos lá Primeira coisa Termo de Drive Então, vamos vir em Device aqui Device Setup, né? Device Setup A gente vai vir aqui em VST Audio System Aqui em VST Audio System Vou colocar um pouquinho pra cá Pra vocês enxergarem VST Audio System Eu tenho que ver aqui Se o Drive da minha SSL 2+, vai estar enxergando aqui Você já viu que tá, né? Então, eu tenho o Drive da mesa Behringer Que tá aqui embaixo Do FoxWrite também Dos meus produtos Do Zoom Que é um gravador digital E o da SSL Tá aqui, ó Então, já começa de cara Que ele Já o Drive Ele já enxergou Isso é muito bom Tá bom? Então, tá aqui o Drive Aqui Aqui eu tenho a questão dos Outputs Tá? Então, aquilo que eu falei Será que ele habilita todos os Outputs E os Inputs? Sim, ó Então, vocês podem ver aqui, ó Quantas entradas a SSL 2 tem? Ela tem duas entradas Então, entrada 1 e entrada 2 Tá ativa As saídas No caso dessa Da minha SSL 2+, Ela tem as 4 Então, tá aqui, ó Os Outputs 1, 2, 3 e 4 Fora a saída de monitor Então, gente Tá tudo funcionando Tá bom? Então, poxa Legal, bacana Tá tudo funcionando Isso aqui já Isso aqui já diz pra mim Que é possível Estar utilizando Se eu vim na questão Dos Mids Aqui, ó Tá vendo? Tá ativo aqui, ó No MidIn Tá ativo SSL 2+, Mid Tá? Então, tá aqui, ó O meu MidEQ Que tá ali também Tá ativo também Tá? Então, galera Vamos dizer assim De certa forma Funciona, né? Mas é o seguinte Feito isso daqui O que nós vamos ver? Puxa Tá dizendo aqui No setup Tudo certinho Que tá funcionando Vamos ver se na prática Funciona? Então, o que eu vou fazer? Vamos sacar o fone de ouvido Sacar o fone de ouvido Aqui E vamos fazer o seguinte Vamos Tentar tocar Alguma coisa Então, eu criei Uma pista Mid Aqui, ó Porque a gente tem que ver O seguinte É, eu vou Se eu tô utilizando Ah, sai O cabo Mid De 5 pinos Sai do meu Teclado controlador Que tá aqui Vai pra SSL2 Mais ali Tá? No Mid dela No Mid In Então, ela tem que Esse Mid tem que funcionar Então, eu tô No canal aqui, ó Tá vendo, ó Significa que o Mid Já foi reconhecido Tá bom? E a questão do áudio Eu gravei alguma coisinha aqui Mas, de repente Você vai falar Poxa, Gui Eu quero ver O áudio O áudio reconhecendo O áudio funcionando Tá? Claro, você reconhece O canal 1 Vai reconhecer O canal 2 Vamos fazer o seguinte Eu vou Clicar aqui, ó Adicionar um Um áudio track Mono Tá bom? Tá aqui, ó Vou colocar ele de Voz teste Tá bom? Voz teste Vamos fazer o que aqui, ó Ei Ei Vocês viram que tá funcionando Então, reconhece Tá bom, galera? Reconhece Então, eu poderia gravar Qualquer coisa que eu quisesse gravar aqui Então, vamos dar um mute Eu vou fazer, por exemplo, aqui, ó HomeStudioLivre.com.br Tá? HomeStudioLivre.com.br Tá funcionando tudo certinho HomeStudioLivre.com.br Pronto Então, significa que funciona o áudio Então, se entrar Entrada 1 funciona Entrada 2 funciona Tá? Aqui, no caso Aqui de selecionar a entrada Isso aí já é questão de coisa de Cubase, né? Mas a gente tá aqui, ó Tá? Left Entrada 1 Right Entrada 2 Tá? Porque ela só tem duas entradas Tá bom? Então, basicamente é isso Claro, você tem que pensar o seguinte Ah, Gui Mas executa o som Porque depende do quê? Depende do drive Da SSL2 Pro som executar Então, será que esse som sai? Vamos ver, então Gravei uma pequena coisa em mídia aqui Não liguem pra minha voz, não Que eu não... Mas vamos lá Vamos ouvir, ó Neste mundo Tudo é ilusão Tudo é passageiro Tudo é sedução Pô, galera Então, o que nós podemos perceber aqui? SSL2 e SSL2+, vai funcionar perfeitamente em Cubase 5 Beleza, galera? É isso daí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Depois eu vou fazer um vídeo, eu acredito que posterior a esse Onde eu vou ensinar pra vocês como mandar o áudio do Cubase 5 pro OBS Studio Porque já que você utiliza o Cubase 5 Você deve estar fazendo muitas lives, muitas coisas E é possível mandar uma voz processada do Cubase 5 pro OBS Existe um esquema bem legal, bem bacana Que dá pra você fazer tudo isso Beleza, galera? Grande abraço Agora sim Gostou do vídeo? Então deixa um like aí Grande abraço pra todos vocês Acesse nossos cursos Grande abraço Até o próximo vídeo, então Tchau